Lidonas, tô marcando presença em mais um vídeo, começando a gravação aqui cedo, lindonas, vai dar 7 horas da manhã, pois é Tô de saída aqui, gente, finalmente, né, a consulta aí com a pediatra que eu compartilhei com vocês num vlog aqui no Pebetá, né, já cedo com o Mateuzinho Julinho tá aqui, lindonas, ó, um gatinho, tomou banhozinho sozinho, se arrumou, lindonas, tá aqui, ó Tinha o cabelo todo estiloso, meu rapazinho, e hoje é dia especial dos meninos, lindonas, que tudo que eu vou fazer é relacionado aos meninos Consulta com a pediatra, quer aproveitar que o Julinho tá de férias, porque a consulta do dia 28 de novembro foi remarcada, gente, pra dezembro Esse vídeo tá sendo gravado no dia, né, no caso, dia 13, tá sendo disponível aqui no canal depois, lindonas, que eu já tinha outros vídeos, né, gravados Antes aqui pra postar pra vocês Espero muito que vocês gostem de acompanhar essa rotina O Mateuzinho aqui criando já sempre, fofocando aqui Pois é, lindonas, aí eu vou... Tô com um tempinho ainda aqui, gente, que ela começa a ter de 8 horas, né, e hoje eu vou de Ruby Então é mais rápido, porque o Julinho não quer andar Ali, lindona, vem cá, Julinho Falar de que que você quer ir Ali, do que a gente onde buscou, lindonas, amor Porque a gente anda um pouquinho daqui de casa até o ponto, né, pra pegar ônibus Aí ele não quer andar O problema do Julinho é andar Falei pra ele ter que exercitar as pernas Pois é, aí eu vou chamar o Ruby que pega a gente aqui na porta É mais rápido, deixa lá na porta da medical Mas é isso Aí quero tirar mais dúvidas, lindonas, capediadas Sobre o desenvolvimento do Mateus Relacionado à fala, que ele fala bem pouco mesmo, quase nada E a gente tá aqui, gente, eu tenho quase 100% de certeza que o Mateus tem algum nível de autismo Pelo desenvolvimento, assim, que comparado a outros crianças na idade dele, né, gente Coisas que ele faz, assim, que é diferente, né Assim, é o exemplo Ih, arrancou meu brinco Pode ver um brinco na minha orelha É enfileirar objetos Gosta de colocar coisinhas na mão da mesma cor E tá aqui, ó Que essa pecinha azul Aí tava com outro negócio azul Aí ele fica prestando atenção, você é da mesma cor Entre outras coisas, lindonas, eu marquei uma consulta com neuropediatra, né Especialista mesmo em autismo E esse vídeo tá sendo gravado, gente Numa quarta-feira E a consulta com neuro tá marcada já pra sexta-feira, né Então, dois dias depois Aí ele vai me falar, me orientar, né, lindonas Até porque tudo é novo pra mim Se ele tiver mesmo algum nível de autismo Ele vai me explicar por certinho O que eu devo fazer a partir de então, né Do diagnóstico Precisa fazer, provavelmente sim, fonodiólogo Não sei, tá falando direito pra vocês relacionados A isso que eu não tô me formando, tá, lindonas Aí ele com certeza vai me explicar melhor Eu vou atualizando vocês, tá bom? Só pra deixar bem claro que a consulta que fui marcar Quando eu gravei o vlog Porque eu encontrei com a Ju e o baby dela E a gente foi na loja Essas coisas até disponíveis aqui no canal Vai lá no chão, bebê Foi essa consulta com neuro, né Não falei, esqueci de falar no vídeo Eu tô falando aqui agora É isso, lindonas Deixa eu chamar logo o B aqui pra mim não me atrasar E acompanhe hoje o vlog Que mais tarde eu tô querendo levar os meninos Barbeiros também Cortar o cabelo Porque o cabelo deles tá bem grande O Matheus até começou a puxar o cabelo Começa a incomodar quando tá grande Então, aí quando eu voltar Eu já levo eles lá, né, no barbeiro E blá blá blá, lindonas Eu só queria esclarecer logo Tudo que vai acontecendo No início do vídeo Olha onde estamos, lindonas No ponto de ônibus Pois é Desisti da ideia de me de Uber Ficou pra ver se o Julinho Pra gente ir de ônibus Meu gente, Uber tá muito caro Da onde eu moro pra Piabetá Ela deu 50 reais Até me assustei Achei que tá errado isso aí Aí a Emily viu pelo celular dela Tá dando o mesmo valor, gente Então não dá, né E a passagem de ônibus é 5 reais Ó, o Matheus não quer nem ficar É pra onde, Teteu? Quer ir embora, lindonas Tadinha Não gosta de sair, não Não, a gente tem que ir na consulta Tá me puxando, quer ir embora Não, bora Lá vem o ônibus Pois é, lindonas Economiza, né Nunca vi Uber Nunca deu tão caro assim, gente Mais caro que eu já paguei Foi 10 reais, 11 reais Achei muito estranho Mas enfim, gente Hoje é ônibus mesmo Já economiza o dinheirinho A Julia ali Mas a Julia aceitou de boa, né, filha? Quase chegando, lindonas O dia tá lindo hoje Olha só, vai dar 8 horas ainda Chegamos 3 minutos antes, né Muito bonito, ó Parecendo que vai esquentar Começou a esquentar Meio de calo aqui Piabetá Essa daqui, ó É particular, tá, lindonas Algumas lindonas perguntas É particular Com o pediatra Tá uma faixa etária de 100 reais É A consulta Com o neuro é mais caro O neuro paguei 200 reais A consulta Mas tem um plano Vem aqui, muito bom Que a gente paga E tem 50% de desconto Nas consultas Ai, deixa eu entrar Tá bem movimentado, gente O que eu Afina, gente Pra pegar o número Fazer a ficha ali, ó A Julia tá falando da árvore Todo ano eles montam a árvore Bonita, né, Juli? Chega mais perto Eu mostro Olha lá A Juli já ajuda Carregando a pasta Com documento Olha como é que carrega, gente Bom cuidado Tá, achei, gente Ó Pegamos a senha aqui Fala aí, Juli Qual o número? 596 596, gente Já tá chamando 579 Mas é rapidinho Tô aqui fora Lindo, ó Na venda Com o Matheus Que ele tá dando Crise de choro Aí eu queria falar Pra vocês Que É um dos sintomas, né Quando a criança Tem autismo Não gosta de ficar Em lugares assim Por muito tempo Dessas crises Aí tava chorando Muito lá dentro Querendo sair do colo Fazendo força Pegando assim Nas pessoas Sabe Ele fica assim Ainda mais em lugar Sem fechar Com bastante gente Aí a gente Começou a perceber, né Que ele Fica assim Incomodado Não quer ficar no lugar Fica puxando a gente Pra ir embora Pra sair Aí você acalmou Mas tava um tempo Chorando As pessoas ficam olhando Ele ainda fica até Sem graça, né Mas você acalmou Aqui, ó Tá até saindo lá No ladinho Não é fome não Em Donas Porque Ele tomou um cafezinho, né Dei comidinha frutinha Antes dele sair Trouxe frutinha Na bolsa Caso ele quiser Aí eu dou Aí ele não quer Beber um pouquinho de água Mas é isso, gente É Ele gosta muito De lugares assim Mais abertos Eu percebi Tipo o sítio Quando a gente vai pra sítio Assim Ele fica super de boa Mas quando é lugar fechado Muito movimentado Cheio de gente Até na rua mesmo Aí ele não gosta muito não, né Dessas crises Agora que ele se acalmou Eu tava tentando segurar Que ele tem uma força Lindona Aí ele fica querendo sair do colo Faz força Essas coisas Aí, ó Se acalmou Aqui fora Eu tô andando Sacudindo assim, ó Andando pra lá e pra cá Com ele Já fiz a ficha Tá, Lindona E eles pegaram o número alto 17 e 18 Ele e o Julinho Assim como ele fica, ó Deixa eu botar ele no chão Deixa eu ver se ele fica Ó Quer sair, tá vendo? Quer ir embora? Não Mamãe, vai embora não Bora, voltar Ó, tá me puxando Quer ir embora Não, bora, voltar Ô, tadinho Ele vai ficar assim Quer ir embora O meu peso do Julinho Tá quanto, Julinho? Tá Quietinho Pisa lá na frente Põe a prazinha Pisa direto, C 35 35 quilos, Julinho Agora é ali, ó A altura Quase 140 Agora o Matheus Matheus tá no Choruru Bota, Fiqui Vai, fica em pézinho Vai, vê se a gente vê Julinho tá aqui, Lindona Já comendo biscoito de porvir O moço aqui Passa vendendo biscoitinho em bala Um monte de coisinha, né? As crianças, a tentação Tá gostoso, Julinho É uma delícia esse biscoito de porvir Desmancha fácil na boca O meu celular aqui, ó Vai ficar no joguinho Estou aqui aguardando Lindonas, ó A sala de apediata Atende ali Os consultórios sim Mas ainda não chegou Já são 9 e 15 da manhã O pessoal tá aqui aguardando Aí eu tô conversando Com as mãezinhas aqui Julinho aqui de boa Matheus e dormiu Lindonas aqui Tá no peitinho, ó Dormiu que ele acordou cedo Aí tá mamando Que eu ainda não consegui tirar, né? O peito Já tô amamentando ele Aí Tem que esperar Não sei que horas Que eu vou sair daqui hoje Matheus Acordou estressado Lindonas Da sonequinha Aí eu trouxe banana Dei na bolsa Duas bananinhas Poderia ter trago mais Já comeu uma Tá na segunda Gosta uma banana, né, Matheus? Ai, gente Encontrei aqui a vizinha Ariane O Xandinho Primo do Júlio Aqui, ó O Júlio tá todo bobo Que encontrou a companhia Pra brincar Então lá fora Falei bagunça O Júlio tirou essa Esse negócio de Bola ali, Lindonas Que tem que botar Dinheiro Aí botou duas moedas De um real Gosta aí, Júlio Ih, saúde Cada pouco é longe E o Xandinho tá ali Tentando botar desenho Pro Matheus Acho que é só assim Pra criança ficar quieta Tá no estresse só, tadinho Aí eu tava lá fora Com ele Pra vir se acalmar Tá mais calmo Comendo, ó Né, Teteu? É de olho, ó Tá com a boca cheia Tá de olho Um pedaço isso aqui Saúde, Júlio A gente Tô aqui esperando ainda Vai dar meio dia já Mas daqui a pouco Uma conduta médica Uma conduta médica Ela atendeu o Matheus Quando tinha quatro meses Na outra clínica No bairro onde eu moro Que eu não tinha gostado Enfim Falei, ah, vou dar uma chance Vai ver Ela não tava num bom dia E ela era mesmo Esse sorvete pra você Aí você come a vontade Em casa Nossa, que o sorvete Tá longe, lindona Vou andar muito Pra achar sorvete Pra ele Pegue Aí vou negociar com ele Aqui, senão Vai andar muito Eu tô cansada, lindona Desde cedo Acordada Com esses meninos Aqui O Matheus E no estresse Enfim Aí em casa Ele relaxa mais Toma um banho Vou levar no barbeiro Mais tarde Aí então, lindonas Até que Gostei Da consulta Com ela Hoje Vai ver No dia que ela Atendeu o Matheus Que eu tinha quatro meses Não tava num bom dia Alguma coisa Né, lindonas Mas gostei Tirei minhas dúvidas E de fato, lindonas Que eu tinha falado Pra vocês Minha Dúvida Sobre o autismo Ela falou Provavelmente Pode ser que sim Mas precise no meu Já tá marcado, né Aí ele que vai dar aí A última palavra, né Mas meu medicina, lindonas Vai mandar fazer o exame Aí que tem a ver com o cabeça Alguma coisa Nele Pra ter certeza Pra começar o tratamento Né, lindonas Aí eu vou me formar tudo Na consulta com o neuro Que eu tenho que fazer Provavelmente o Matheus Vai ter que ir na fono Pra ver o negócio da fala Correr atrás Cuidado do meu nenê Né, lindonas Fazer o que tem que fazer Julinho Julinho Pra atravessar Peraí, filho Calma Bora, bora É assim, lindonas Eu tô na missa E o tempo tá querendo mudar Querendo chover Ah, não quero ficar enrolando aqui, não A Emily ficou em casa Ela adianta lá Arrumação da casa Comidinha Pra gente chegar Comer Aí eu vou atualizar vocês Tá, lindonas Sobre a questão do autismo Do Matheus Quando for na consulta Mas não é nesse vídeo Não Tá Nesse vídeo Eu vou finalizar No barbeiro Vez no barbeiro Gravar mais um pouquinho Aí eu tô ali Em outro vídeo Tá É isso, lindonas Deixa eu pegar aqui O ônibus Tô chegando na rodoviária Peraí, Matheus Julio Pra atravessar Bora, bora Rápido Desse jeito Não, tem que correr Não vinha carro não Mas esse carro Parece rápido, né Sustou o carro Tá em cima Mas Julinho Tá aqui de boa Até me achei Lindonas Aqui Uma barraquinha de sorvete Tem casquinha Aí o Julinho Tá aqui, ó Ele que viu Mandei pegar o dinheiro Pra comprar Cinco reais, Julio Pegou o dinheiro Todo tinha Ele que é casquinha Esse daí é baumilha Ele gosta mais de baumilha Esse outro é de açaí, Julio Açaí tem misto Ó, muito cheio Gente, delícia Ó, novidade, né Esse aqui Maracujá Vai, filha Fala Uma casquinha de baumilha Tá quanto, amor? A casquinha Dez reais Dez reais, gente Vai, pega o troco Já foi tempo Que a casquinha Era um real Dois reais Agora é três De baumilha A mamãe falou Ele tá falando Que é de baumilha Agora tá feliz, né, Julio? Ficou triste Que eu falei Que não ia comprar sorvete Ainda bem que tem aqui, ó Rodoviária Vou pegar um ônibus ali Do outro lado, ó Aí bem pertinho Deu sorte, Julio Não vai ficar sem o sorvete Obrigado Bora Pra lá, filha Pra lá Agora sim, ó Vai no caminho Comendo sorvete Amor Não vou dar pro Matheusinho Que o Matheusinho Come muito sorvete Me curte O Matheus gosta de fruta Comer a bananinha dele Já tá satisfeito Aí chegou um amizade aqui Vou ver se é o meu Pra mim entrar logo Ai, Caxias Ai, esse dá, gente Ó, lote 15 É 5 reais a passagem Vou entrar logo Toma aí, Julinha A gente entra por trás É que eu tô com o bebê no colo Matheusinho Acabou aí, filho Aqui Isso acabou Faz muito tempo Tô na de ônibus É É legalzinho andar de ônibus Você gostava Agora foi o negócio De querer Uber Uber é mais caro Pagamos passagem Dez reais Pra vir Cinco Pra ir mais cinco Dez A gente vessa de Uber E a cinquentão Tá maluco Sabe que a gente Pessoal tá entrando ainda Ó Mas daqui a pouco sai Rapidinho Tchau 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 Eu já tô em casa Então atualizando vocês Lindonas O peso do Matheus Já passou aí Né, Lindonas Tentei gravar um pouquinho Essa parte aí Da triagem Lindonas Antes de começar A consulta com a pediária Eles passam por essa parte aí De pesagem Medir a altura Estratura Tudinho Aí vira aí Do Matheus Do churinho Né E outra coisa Né Eu conversei com ela Lá, Lindonas Acho que eu já falei Né Aí quando eu tava Indo em pé A cabeça tá Boa não Cansaço, Lindonas Pois é Aí eu vou esperar E a consulta com o Neuro Pra ver o que Que ele vai me recomendar Provavelmente o Matheus Vai ter que fazer O exame Que precisa Né Mas É Quero falar pra vocês O que ela passou Aqui, né Lindonas Passou remédio de vermelho Pro Matheus E pro Julinho O nome do remédio Aqui, gente Alfamedesol O negócio assim Gente Tá aqui, ó A receituária dela Que certinha Letra de médica Ficou complicado Mas eu entendi Tem que dar Uma vez ao dia Durante 3 dias Aqui pro Matheus É 10ml Provavelmente Algum copinho Que vem medindo ml Enfim, né gente Não passou vitamina Até perguntei, né Se havia necessidade Do Matheus Estar tomando vitamina Que ele parou de tomar Aí com 2 anos 2 anos 3, 4 meses Que eu tava dando Vitamina B Ainda pra ele E o ferro Mas ele Ela falou Lindonas Precisa primeiro Do resultado Nos exames Que a outra Pediatra Já fez o pedido Já tem um tempo Do Julinho Do Matheus Aqueles exames Tipo um check-up geral De se ter colher sangue Fez, urina Essas coisas Vou providenciar Quando eu tiver Com o resultado Eu levo pra ela Ela vai avaliar Se o Matheus Vai precisar De alguma vitamina Específica, né Mas primeiro Ela tem que ver O resultado dos exames Tem que fazer os exames Então ela não passou Vitamina Então medicação Pro Matheus Só remédio de verme Acho que eu tô esquecendo Se falar mais nada Não, Lindonas A consulta Basicamente é isso O Matheus Tá bem graças a Deus Tirando esse fato Do desenvolvimento Dele Lindonas E o fato No caso do autismo Né E É O Julinho Tô vendo aqui Que é o mesmo Do Matheus Lindonas Durante três dias Uma vez ao dia O mesmo remédio Né Pros dois Aqui Tanto pro Julinho Quanto pro Matheus Mas ela me deu Esse papel aqui É recomendando Pra me levar O Matheus Na fono Fono Diólogo Pra ver a questão Da fala Que ela falou Tá atrasado Sim Porque a criança Gente Com dois anos Ela já tá Assim praticamente Falando tudo Desenvolveu bem A questão da fala Né O caso do Matheus O Matheus contava Com um ano e quatro meses Um ano e cinco Ele ainda falava Nítido Assim Mamãe Papai Me dá Né Mas aí Deu uma parada Né Gente Meio que travou A questão da fala Do Matheus Mesmo a gente Incentivando Falando as palavrinhas Pra ele Mostrando Deu uma travada Agora ultimamente Que ele já tá Começando a falar Outras palavrinhas Mas bem pouco Gente Uma palavrinha curta Tipo Papá Dadá Dá Dá Assim Não passa disso Não fala ainda Frases completas Ou palavras Que você entenda bem Né Então essa questão Da fala também Aí é No caso Tem que resolver Tem que fazer Fonoideólogo Né gente E eu vou me formar Ainda Gente É tudo muito novo Pra mim Essa questão do autismo Até então As coisas que o Matheus Fazia Eu achei que era Normal né De criança Assim Por não saber Aí depois que eu fui Me informar Tudinho Até vendo Na internet mesmo Lindonas Então Percebi Que realmente O Matheus Faz coisas Que criança Com algum nível De autismo Faz Ainda não sei Dizer pra vocês Qual nível De autismo Ele tem Não foi Essa consulta De agora Pra falar Sobre isso Com o Neuro né Ele vai me explicar Tudo certinho O doutor Júlio Inclusive Me recomendaram Muito ele Que ele é Especialista Em autismo Né gente Então ele Tinha uma Mas ele Tava lá Até falou Só de entrar Na sala Assim né Criança Entrou lá Ele já sabe Se tem nível De autismo Mas vão saber Se é o grau 1, 2, 3 Né Lindonas Mas é isso O Matheus É uma criança Muito esperta Cheia de saúde Graças a Deus É Só tem que agradecer A Deus Né gente Continuar cuidando Correr atrás Tiver que correr Com ele Né gente O desenvolvimento dele Melhorar Pra ele viver A vida Bem Na sociedade Porque ele tem Uma certa dificuldade Nessa questão A gente não gosta De estar muito Junto assim Com as pessoas Né A gente sente Que ele não quer Ficar de certo lugar É A questão de Seletividade Alimentar O Matheus Tem também Né Nem todas as coisas Ele quer comer Nem tudo É Costuma comer uma coisa Ele quer ficar sempre Comendo aquilo Mas enfim Graças a Deus Ele come bem Em Donas Matheus Adora comer comida Ele não gosta de besteirinha Não Biscoitinho Chocolate Essas coisas Eu percebi que ele não gosta Mas dá uma banana Dá uma uva Né gente Que bom Que é saudável Né Ele dá nas frutas Um arrozinho Um feijão Que tiver ali Um macarrão Um legume Ele come Bichinha bom de boca Almoça Mas é isso gente Vocês vão me acompanhar Nessa saga Né Com o Matheusinho Aí eu correndo atrás Pra ver tudo Que precisa Pro desenvolvimento Do meu filho Fica ainda melhor Né Pra ele conseguir Ter a questão Da fala resolvida Começar a falar É todo um processo Né gente Que eu tenho que Correr atrás E fazer Né Tiver que levar Vão Leva Tiver que levar Psicólogo Leva Associação social Enfim Vai dar tudo certo Gente Deixa eu organizar Minha cabeça Aqui Ver né O que for melhor Pro meu filho Eu vou fazer É isso Lindonas Mas tô cansado Tô cansada As crianças Começou a chamar Pelo nome Começou a chamar pelo nome Das crianças Pra pesar Nossa Do nada Ele começou a chorar Gente Enfim É a questão Assim É falar mais alto Perto dele Ou tiver gente Brigando Gritando Ele já Já se retrai Sabe Começa a chorar Já fica nervoso Já fica agitado Então tudo isso A gente começou No caso Tava percebendo Eu e o marido Começou a perceber Que não é normal Né E filho Lindonas Espero Esteja Esclarecendo bem Aqui pra vocês Essa questão Se você Conhece Mais a fundo Né Me acompanha Aqui Se quiser Me orientar Alguma coisa Sei lá Enfim Gente Comente aqui Mas eu vou Procurar sim Ajuda aí Desmédico Que entende Tudinho Né Enfim Lindonas Eu acho que eu vou Gravar mais um pouquinho Lá no cabeleireiro Quando eu for Mas primeiro Eu vou dar comida Para as crianças A Emily já está adiantando Uma comidinha lá Para a gente comer Lindonas Não está cheirando Tadinha Ela arrumou a casa Ela ficou em casa De férias Arrumou a casa Está terminando Fazer comida A gente vai almoçar Dar uma descansada Mais tarde Né O que gente Uma e meia da tarde Então Lá por umas três Quatro horas Eu levo eles no barbeiro Né Está mais de boa Tranquilo Aí quando voltar Todo mundo toma um banzinho Vai descansar O Matheus Já está ali Gente O desenho dele Ele adora assistir O desenho Deixar ele Tadinho O neném É isso Confira aí Mais um pouquinho Do que vai acontecer Lá no barbeiro Foi um trechinho Mesmo Tá lindona Só resumo Aí depois Eu finalizo O vídeo Para vocês Olha lá Estamos a caminho Aqui do barbeiro Aí mesmo de bicicleta O Julinho Aí o Xandini Dona Azor Consultou com a mesma pediatra Aqui os meninos Só que ele Era o último A prima dele Falou que Foi o último número Aí está aqui Já vai com a gente Pegou a carona Para ir no barbeiro Cortar o cabelo dele Também O Matheus Não está aqui Comigo na cola Olha lá Os dois Deixa andando Aqui Tirou a onda O corte dele Invocado Meteu aqui Um moicano Arrasou Olha o fio Fio A diferença Gente Aqui Faz um corte De cabelo Né Xandini Olha lá Olha o totão De cabelo Agora vem do Julio O Julio também O Julio não fica atrás Não gente Olha lá O capacete do Julio Qual é o seu Julião Vai fazer um corte Maneiro aí também Não duvide Do potencial Do Atire Maneiro aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto